Salve, família! Picaros, pica, família! Ante no começo, escreve na canal, comenta, compartilha e deixa que a leicompa subir a intenção e tu, família, que eu vos esqueça de inscrever na canal e ativa-se no editor de notificação para você notificar tudo bem se não tem bolsa, conteúdo em família, para morrer no supermercado, conteúdo pesado e bótica ativa-se no editor de notificação para perder coisa que não tem estado atrás no canal e inovação que você não faz dentro do canal Família! Filho de comporta por isso, eu sou sem relação caso, filho de comporta, lhe na fogo você vai filho de comporta sempre está falando, mesmo alguém para consolar seu coração, aquele que ele quer outro e está lhe na fogo então, está parcial com muitas meninas na foto, publica foto de meninas então, acaba envolvendo uma polêmica, está com meninas menores de 15 anos então, vou me dar a minha opinião é, é raro, vou filho de muitos anos tem uns 50, uns 60, uns 70 anos ok, me engaçarei cantando e filho de realmente mas filho de outra parte de 60, de 50 anos e essa é na casa de 53, mais 60 então, filho de comporta eu vou filho de cabra, relaciono com meninas de 15 anos na discoteca, te amo pessoas fazem pessoas fazem aquele publicação, quem faz vídeo em casa, quem publica filho de tem amor que a minha idade e coisa que tem que estar com a gente se nacavo verde a minha mente me interagirei a opinião certo, minha castelo é forçado filho de também é que pode ir a ver com a minha idade tem que ter volto com a minha idade mas só que a minha idade filho de também está querendo agora, você tem que estar com a gente se nacavo verde com muita gente muitas turistas estão tentando tem que ter meninas de 15 anos até 17, 18 anos você entende? é dinheiro, família é dinheiro vim a ser contas de mentira é dinheiro o ato é uma filha de está legal verde, russo pera, paro sem nada mas minha é de que ela traje o que o filho de não é fodendo meu irmão não é fodendo gosta ali é dinheiro minha é o filho de tem documento americano o filho de está na América o filho de tem tem posse e ele condições o ato uma menina gastou com o filho de para morrer o ato minha amora amora o que meu irmão esquece desse amor meu irmão é errado recusei o crime mas se o meu irmão não estava vendo na praia na turpática não estava vendo que isso acontecesse todo dia todo dia toda hora mas só que o filho de não precisou a figura pública denunciaram outro nem uma família que a denúncia se for morrer pessoas têm dinheiro você entende boas que não têm dinheiro eu pude tudo e todas se querem por causa do seu dinheiro só que o verdade cataflado verdade está escondido filho de uma pessoa pública já vem na internet e as filhas de 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 morrer da flor já pôr na net você entende a mim que ele enriou a opinião que ele é errado está errado e continua a ser errado mas meninas desde hoje em dia casa hoje é umaquilha está errado quando os tios têm condições de fornecer bem-estar te dão tudo um pouco de dinheiro um pouco de condições meninas também sem jovem sem bar pra trás sem falar boca jovem que isso é cheio de força que isso é cheio de não é boa boa é isso que é legal a família a família então hoje em dia quem tem poder capitão que está sustenta que está fazendo cenas acontecem pessoas também que tem que fazer que tem que fazer que isso acontecem com seus vizinhos com seus heredores me acusam que exódia que ex presencia muito bem muito bem critica que exódia que exódia que exódia que exódia que exódia que exódia é errado é errado sim é crime é crime sempre mas só que go tem falado tem falado de moro geralho pessoas na cabo verde tem sal tem bobo com o lugar mais grande por causa de dinheiro por causa de bem-estar por causa de dinheiro o ato mas o fã tá fobado uma menina daquelas carragens com a menina bonita cabelo comprido cheio de futuro cheio de vida sai namoro com o tio cabruco vou nem na praia me diz cabruco que a garagem come cabruco vou ser fodido ou que pá tudo é dinheiro é um erro é um ato de erro é uma coisa que pode ser é uma coisa que se a família queixa pode ter criado problema grave gravíssimo mas e tem muita muita coisa a vez que ela está com o sentimento de menina botar hoje não é vírus próprio uma menina está com o sentimento com o filho que foi outra que exposta na praia na piscina que está ok uma outra é de ameca forçado uma menina está lá para morir queixa se a casa ela é para morir queixa é que a pessoa com o braço abraçada pega-se uma boate no vídeo é ato errar é ato errar não te repito mas é ato errar é ato é minha opinião é minha opinião coisa que a gente pensa coisa que a gente olha coisa que a gente observa além do tempo de nossa sociedade caboverdeana uma sociedade é da batida uma sociedade é da banha eu próprio e eu sabe uma monte de menininhas se envolvem com um monte de rapaz grande só para um rapaz ter uma posse ter dinheiro ter algo de ade pode que tenha algo de ade pode ficar para trás minha mãe então eu tenho certeza a repetir todo dia não tenho certeza de uma pessoa de uma mulher de uma menina que devolve com o teu que tem dinheiro que tu levou de um monte de ano você entende? mas isso aqui não tem de fazer é crítico manda a boca para aquele para aquele insulto brigas você entende? bro amor que eu tenho idade se ele aceita chique e ele namora com o brother ele namora com o brother mas justiçamente politicamente é errado é crime foda-se bro nunca tem se ele não tem foda-se se ele não tem foda-se que ele aceita monte monte homem bem na caveira e ele está preso tudo para que você seja na caveira diariamente ou desconhecimento de família mas então está picado não está calado a boca é que se ele não tem foda-se não não foda-se que ele tem saído de acontecer diariamente para que a mulher não fale ali sem sempre se ele não tem